Hoje veremos um game que definitivamente nos deixa curiosos a respeito do futuro dos games de FNAF e suas fitas, uma vez que um grande criador de fitas VHS de FNAF resolveu criar um game no estilo de suas VHS. Isso realmente ficou bastante assustador, tanto nos modelos dos animatronics quanto nos easter eggs que o game já tem, mesmo estando somente na sua versão de demonstração. Duvida? Então, sem mais delongas, let's ball! Vambora! Five Nights at Freddy's Beryton Edition, velho, nada mais nada menos do que um FNAF 1, velho, que foi inspirado nas fitas VHS de Beryton, mano, vocês não estão ligados nisso, mano, as fitas do Beryton, mano, é as fitas mais bizarras que eu já vi na minha vida, cara, lá tá aquele famoso remakezinho do Scrupy McGrumpels, lá, sei lá como é que fala o nome daquele outro lá que deu início às VHS, velho, da tica lá, muito bizarra, e estamos aqui num gamezinho, velho, com a edição dele, velho, estilo Beryton, estilo VHS. Pra você jogar essa fangame aqui, você tem que ter o jogo original, tá? Pelo menos pediu pra mim na hora que eu fui iniciar aqui, antes de gravar, velho, eu pedi aqui o jogo original, velho, você já percebe aqui a carinha do Freddy, que tá bem diferentezinha do que a gente já costuma ver nas VHS, já costuma ver nos jogos originais, velho, tá meio fofinho aqui, mas tá bem interessante, velho, Eu até que gostei desse Freddy, só parece que tá um pouquinho afeminado, mas isso acontece, né, velho, vamos ver se ele vai ficar afeminado quando ele dá susto, velho, o bagulho vai ficar louco, velho, vamos dar um new game aqui, velho, vamos ver o que vai acontecer, mano. Oh, man, Help Wanted, Freddy Fazbear Pizza, olha que da hora, velho, olha, o bichão aqui todo duro, olha o tamanho da mão desse bicho, velho, pra dar uma lapada no acrílico, ok, vamos dar um clique pra continuar, beleza, velho, 1 hora da manhã e 12 horas da tarde, né, eu tô errando tudo, velho, é noite 1, 12 horas da manhã, uá, tá, calma, que barulho alto tapeste, velho, tem um relógio aqui, velho, Que tem um relógio aqui, viado, ó, tá rodando em 60fps, já deu pra perceber isso e tá, mano, calma, velho, meu amigo, tô muito de choque, velho, que o jogo foi baseado em FNAF 1, velho, então ele se baseia literalmente em FNAF 1, é muito estranho, se você mexer aqui é muito fácil, olha esse, olha esse bolinho aqui, mano, que negócio bizarro, já começou a tocar ali, você já consegue perceber os styles dos Animatronics aqui, velho, o Bonnie tá bizarramente bizarro, o Freddy tá bizarramente bizarro, eu não tô parando de falar, porque eu quero ouvir as câmeras, caraca, Olha, se liga nessas câmeras, velho, que negócio bizarro, mano, isso aqui tá muito style, velho, vou falar uma coisa pra vocês, mano, olha, olha esse protótipo da Tica aqui, mano, que negócio massa, velho, tem um endoesqueleto aqui que eu chuto que ele vai sim se mexer alguma hora, velho, tá muito posicionadinho pra se mexer, essa fangame aqui, ela tem 800MB, velho, não é à toa, velho, tem esse, 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 esse chiadinho aqui, velho, que eu acho que seria muito vibe poder tirar, cara, ia ficar muito bonito, velho, Porque, ó, bonito entre aspas, né, ia ficar bem assustador, bem style, em 1990, olha esse design dos Animatronics, velho, tá que tá muito 1990, pra mim tá mais pra trás ainda, mas começou aproximadamente daí, velho, então o negócio tá bem me lembrando essa época, velho, e de longe, eu acho que o melhor design aqui, velho, foi o do Bonnie, mano, eu vou falar a real pra vocês, eu acho que o do Bonnie tá me referindo aqui, um design muito massa, a Tica também tá muito massa aqui, ó, tá até pançuda a bichinha véia, e parece que é tipo, nem animatronic, né, parece que é gente vestida aqui, né, na verdade, eita, parece que é gente vestida aqui, né, na verdade, eita, parece que é gente que se veste, ó, né, o que que tá dando aí aqui, velho, eita, caramba, tô gastando muita bateria, relaxa na bateria, rapaz, relaxa nessa bateria, você não é louco, o Bonnie saiu, olha que massa, velho, isso aqui tá muito maneiro, velho, olha, aquele, aquele, aquela carinha dele sempre, velho, que nós costumamos ver aí, velho, eu sei que tem aquele easter egg, né, que os animatronics estão olhando pra gente, não tem? Tem, tem aquele easter egg sim, velho, eu tô ligado que tem, eu vi no trailer, velho, não sei se na introdução eu coloquei o trailer pra vocês, mas tá lá, velho, até o Bellyton postou, mano, será que o Fox aqui também tá bizarro? A gente vai ver isso na segunda noite, velho, que ele começa a aparecer, né, acho que é na segunda noite que ele começa a aparecer, velho, eu acho, não tenho certeza, quanto é Fox, velho, quando é Fox, quando se trata de Fox, eu não sei muitas coisas não, mano, mas quando se trata de Bonnie e dos outros animatronics aí, até que eu sei um pouquinho, velho, acho que o que mais sei é a Tika aqui, né, a Suzy, de resto, mano, não sei muita coisa não, velho, nunca fui um cara astrólogo das teorias, né, nosso querido astrólogo das teorias é o Corey, né, velho, o cara manja muito, velho, o cara manja muito, velho, Mas, em relação às VHSzinha, mano, meu amigo do céu, uma deliciazinha de assistir, velho, eu quero ver esses animatronics que se mexer, velho, eu vou desligar um pouquinho aqui, velho, a Tika tá até com um design estranho aqui, né, ela tá com essa orelha, essa orelha aqui, velho, é muito estranha, velho, na moral, caraca, velho, isso aqui tá muito style, velho, é muito animatronic sendo utilizado aqui, velho, por um humano, velho, com o humano vestindo ele, velho, tá ligado? E esse relógio aqui também tá massa, né, pelo menos a gente consegue saber aqui, ó, diretamente os horários corretamente corretos, beleza, tranquilo, será que tem algum easter egg aqui, se eu posso clicar nisso aqui, velho, vai ter uma fita VHS aqui, que é pós-noite, já pensou? Não sei, velho, não sei, velho, talvez, eu não vi o trailer completo, talvez vocês já saibam, mas eu não sei. O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui, velho? O que é isso aqui, viado? Ué, para, stop, né? Eu não tô entendendo isso aqui, velho, isso aqui atrai o animatronic, caraca, olha esse bone, velho, que coisa massa, velho, eu só tô entendendo esse cara aqui, dormindo aqui, velho, quem é? O criador, velho, que eu acho que não foi o Beryton que fez, foi alguém com a ajuda dele, né, velho, eu acho que os modelos foi o Beryton e, tipo, o jogo, colocar em código isso, velho, pra entrar dentro do jogo, acho que foi esse cara aqui, velho, talvez, eu não sei, velho, talvez seja outro youtuber famoso aí que eu não conheço, dados dos Estados Unidos, mas, eu não sei, velho, eu sei que tem 58% de bateria e o bone tá bizarramente bizarro aqui, velho, olha isso, olha, mano, é muito alguém vestido aqui, cara, isso aqui tá muito style, na moral, isso aqui tá, mano, como é que eu faço para me levar esse cara aqui, tem como dizer que é ventilador? Sai fora daqui, cara, por favor, será que é alguma forma de pretensão, velho, eu não sei, sei lá, o cara tá dormindo aí, velho, faz um tempo e atrapalha a nossa experiência, quer dizer, realmente não sei, velho, se eu quiser clicar no botão aqui, ó, no botão mais conhecido como fuça do Fred, velho, não vai, e na fuça desse cara aqui também não vai, velho, não vai, mano, ó, o barquinho, olha ele, o Fox saindo na primeira noite? Que que é? Não, aí você tá exagerando, né, velho, você quer que eu verifique todas as coisas com ele, eita, o bone, o bone tá chegando, o bone tá chegando, eu quero ver o bone na porta, velho, o bone na porta dele tá muito aterrorizante, velho, porque ele tá bem aqui do nosso lado, olha, imagine em altos gráficos aqui, velho, sem esse chiado aqui, que coisa maluca, velho, então é ele que vai sair junto com o Fox essa noite aqui, então provavelmente a noite 2 vai ser a Tica e a outra rapaziada, velho, bugou, calma, relaxa, calma, quebrou a câmera, quebrou a câmera, calma, relaxa, Beleza, deixa eu olhar outro, oh, man, a menina saiu, a Tica saiu, a Tica saiu, a Tica saiu, oh, man, calma, vou ficar olhando aqui, velho, tá, 46% de bateria, 3 horas da manhã tá tranquilo, ai, o bone não tá aqui não, velho, olha aqui, eita, ele tá aqui, velho, beleza, ele vai aparecer daqui a pouco, velho, sabe o que eu vou fazer, velho, eu vou fazer isso aqui, mano, ó, vou esperar ele aqui, bizoiando aqui, ó, ele e ele, ó, ó, na hora que ele sair aqui, mano, o bagulho vai ficar doido, hein, velho, 43% de bateria vai dar 4 horas da manhã, tá tranquilo, acredito que, que essa bateria aqui tá ajudando a gente, velho, a primeira fã que eu vejo é uma bateria ajudando a gente, tem umas máscaras bizarras ali do frame, mas só que eu não posso ver porque, né, tá, tá saindo ali, velho, tá saindo ali, a Tica não sei onde tá, a Tica tá aqui, caraca, eu quero ver a Tica ali, velho, eu quero ver, olha ali, velho, que isso, mano, que bicha bizarro, tá aqui, não, 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 nossa, tá aqui, não, não, oxi, o que que eu tô escutando, eu tomei, né, nossa, ele trola, velho, ele volta, ele é inteligente, ele é um cembersante, cara, agora que ele vai roxar a nossa sala, então, velho, porque ele voltou, não sabia que ele ia voltar dali, velho, ele voltou, caramba, aí sim foi, me pegou de surpresa aqui, velho, me pegou de surpresa, ai, tá aqui, tá não, não, ué, aqui, tá aqui, que movimentação estranha, velho, desses animações antigos, que movimentação estranha, tranquilo, esse cara tá dormindo há 10 anos, acorda ele, acorda esse cara aí, velho, o Freddy tá muito massinha, velho, agora dá pra ver ele completo, né, tá a sola ali, ó, ó, caraca, mano, que massa, velho, na moral, 4 horas da manhã, 29% de bateria, acho que a gente passou de letra aqui, né, velho, a gente passou de letra, não sei quantas noites tem, talvez tenha somente uma noite, né, porque lançou agora, opa, opa, relaxa, câmeras dando falhas, é o Bonnie se movimentando, não, é a Tica se movimentando, não sei onde a Tica, a menina Tica tá, não sei onde a Tica tá, não sei onde ela está, velho, eu tenho eu tenho medo dela, velho, eu tenho medo dela, vou falar pra vocês que ela dá medo, olha aqui, velho, a bichona parece uma boneca do Teletubbies de 1950, velho, que negócio cagado, velho, na moral, Teletubbies eu tinha medo, viu, eu tinha medo de Teletubbies, mano, quando era criança, velho, vai tomar teu rabo, negócio feio da peste, velho, você é louco, na moral, velho, e aí, ninguém vai ruxar não, vai ficar nesse suspense aqui, eu quero ver alguém, velho, quer dizer, é a primeira vez que eu tô torcendo pra ver um dos animatronics, né, velho, isso que que é, que é o interessante, né, velho, geralmente eu quero que os animatronics se afastem, mas dessa vez eu quero que eles venham, mas não pra assustar, velho, pode vir, mas não assusta não, velho, fica tranquilo aí, né, eu vou ver vocês, eu fico na minha aqui, velho, vocês ficam rodeando aí igual um doente retardado durante a pizzaria durante a noite inteira, eu fico aqui vigiando um doente retardado durante a noite inteira, aí, ó, combinou, ó, 5 horas da manhã, 15% de bateria, aqui tá tranquilo, velho, aqui tá tranquilo, será? Se gastar muita bateria com a porta fechada, provavelmente eu vou tomar, eita, prelo, pai tá bom na rima, hein, fala aí, velho, já me falaram que era bom na rima, velho, Fox, Fox não, caraca, eu vou, caraca, mais conhecido como caraca, velho, eu vou, vou conseguir passar sem ver os animatronics, velho, eu quero ver, eu quero ver eles, velho, por favor, deixa eu ver eles aqui, velho, opa, calma, esse cara tá de brincadeira, ó, deu erro? Não, eu que mudei a câmera errada, ó, mano, eu tô gastando bateria igual um doente, né, falar a verdade, tem um animatronic aqui e ruxar em mim, olha, o cartaz aqui do Fred, velho, eu nem tinha visto, tem um animatronic que ruxar em mim já era, né, caraca, mano, na moral, não vai dar pra ver, ou vai, aqui, ou, na moral, apareceu, aparição do bicho ali, velho, apareceu, 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 caraca, que massa, velho, na moral, aí sim, aí eu gostei, aí eu gostei, agora já pode sair da minha porta, tá, é, boa tarde, sabe, eu passei, tá bom, beleza, tá bom, esse aí eu tava aceito também, caramba, que estranho aqui, velho, tem um negócio azul aqui, não sei se era pra eu ver isso aqui, não, não sei nem se vocês estão vendo, né, velho, porque eu tô com o monitor um pouquinho mais claro, obrigado por você ter jogado a demo, ah, não, velho, é uma demo só, cara, é uma demo só, velho, só que eu não sei, velho, se a gente consegue ver a tica, velho, eu vou ver se eu consigo ver a tica aqui, eu vou pular pra essa parte, velho, vambora, e o telefone, mano, agora que eu fui ver, velho, eu desliguei o telefone ali, mas não sei se o telefone é a mesma chamada do, do que a gente costuma ver, né, que é o, ó, tá, tá falando um negócio diferente, ah, não, é só o Fox cantando, velho, ué, ah, tá, é o cara normal, velho, beleza, Vamos ver se a gente consegue ver pelo menos a tica se mexendo ou o Fox, né, velho, que eu acho que o Freddy é impossível, talvez um easter egg ali que a gente viu na hora antes do, do, do Bonnie pegar a gente, velho, mas eu não sei, velho, vamos ver, peraí, tem aquela, aquele negócio, né, velho, eu posso fazer isso aqui, ó, eu posso fazer isso aqui que é gastar muita bateria e não ligar pra nada e simplesmente ver se tem um susto do Freddy, velho, que seria uma boa também, acho que eu prefiro do Freddy, velho, vocês preferem do Freddy? Eu prefiro do Freddy, velho, mas será que gasta bateria mesmo ou será que é programado só pra, tipo, o Bonnie vir pra gente, velho, Talvez sim, talvez não, a gente vai descobrir isso aqui agora, velho, porque tá 80% de bateria, né, velho, tá 80% de bateria, mano, eu vou dar uma pulada aí, depois a gente vai jogar um outro fangamezinho aí só pra completar os minutinhos pra ficar relaxo e você ficar com o vídeo certinho, né, velho, pra você almoçar aí com aquela delicadeza, velho, vambora. Olha, se liga, essa imagem aqui a gente não tinha pego ainda, velho, os animações que estão se mexendo de maneira diferente aqui agora, velho, 2 horas da manhã e a Tica já saiu, cara, mas agora eu tô na dúvida, velho, será que eu deixo a Tica, será que eu deixo, será que eu deixo quem aqui me assustar, meu Deus do céu, velho, eu vou tentar deixar a Tica, velho, eu vou tentar deixar a Tica, vai, 15% 2 horas da manhã, é isso aí mesmo que vocês tão vendo, 15% 2 horas da manhã, velho, Caraca, aqui tá um negócio diferente, hein, mano, aqui tá um negócio diferente, só que é o que, velho, eu vou tentar, velho, fazer com que a Tica venha, mano, só que aí eu não posso ficar olhando muito pra câmera, né, velho, não posso ficar olhando muito pra câmera, velho, senão ela vai vir e a gente vai tomar, só não quero tomar pro Bonnie, velho, por favor, é ele que saiu, né, é ele que saiu, ai, caramba, acho que não vai dar, não, acho que não vai dar, não, velho, acho que vai ter que ser pro Fred, é que a gente não viu o jumpscare dele, né, do Bonnie, podia ser pros 3 animações, tá ligado, liberar, tipo, um extra de conseguir o jumpscare os animações seriam uma boa, cara, pra falar real mesmo pra vocês, olha, que barulho de tubulação aqui, velho, eita preula, mano, mas eu não sei se seria boa, velho, é, realmente um extras aqui seria muito bom, hein, cadê isso aí, velho, pelo menos na demo aqui, só pra gente dar uma olhada no jumpscare, velho, mas eu quero ver o Freddy, velho, eu quero dar uma olhada no Freddy, aí sabe o que eu vou fazer, depois eu vou voltar e vou tentar fazer a Tica, mano, porque a Tica agora é um movimento diferente, velho, a gente deu uma sorte na primeira vez de só o Bonnie ruxar, velho, ai, caramba, tá aqui? Não. Ué, ele voltou, né, não, ele voltou não, ele tá querendo frescar aqui, eu vou tomar pro Freddy, né, ó, eu aceitei já que eu tomei pro Freddy, ia ser a Tica, cara, na moral, tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar o Freddy aqui, ó, vai acabar a energia de esperar o Freddy, depois a gente faz com a Tica, depois a gente vê o jumpscare do Bonnie, o Fox não tem como, sinto muito, mas o Fox não vai dar, não. Ai, olha, e aí, velho, como é que vai acontecer, ó, aí, velho, que da hora, na moral, na moral, o cara fez o jumpscarezinho do Freddy, pensei que não ia ter, eu falo pra vocês que eu pensei que não ia ter, velho, mas, tá aí, velho, o jumpscarezinho do Freddy vai ser o primeiro que a gente vai ver, né, velho, depois a gente vai ver o da Tica, e pra finalizar a gente vai ver o do Bonnie, mano, vambora, velho. Esperar aí a musiquinha terminar de acabar, até o ventilas para o girar ali, hein, caraca, velho, ó, tô escutando os passos, velho, não sei se conseguiram escutar o passo aqui, velho, vai, meu filho, e aí, pai, eu posso mexer, ui, nossa, me assusta, mano, que isso, nem espero dar o negócio ali, desligar tudo, mano, olha, olha essa capa, velho, que negócio bonito, deu um negócio ali que mostrou ali pra gente, só que eu não consegui ver, velho, não consegui ver, vamos aqui, vamos dar um continue aqui, agora a gente vai ver ou o do Bonnie ou o da Tica, velho, vambora. Também rolou um easter eggzinho, velho, antes de mudar aqui, rolou, eu vi que tinha um easter eggzinho deles olhando pra câmera, só que acho que eu não vou testar sorte, né, velho, acho que eu não vou testar sorte de ver eles olhando aqui pra câmera, eu vou, caraca, dá uma bugada, ó, se liga, não bugue, velho, o negócio apareceu antes de, ó, vocês viram, foram, mano, eu peguei de novo, eu peguei de novo e fresquei, olha, ó, consegui, velho, que que é isso, velho, ai, caramba, eu não fiz isso de novo, mano, eu vou conseguir de novo, relaxa, eu vou conseguir, ah, não, velho, por favor, Por favor, mano, por favor, cara, dá, dá, olha pra mim de novo, eu dei uma olhada pra vocês ali, mas não deu tempo, velho, aí, ó, consegui, olha, velho, que massa, mano, na moral, tem esse easter eggzinho aqui, né, velho, que também tem na versão deluxe, velho, mano, tem que ter uma versão deluxe desse jogo, velho, quando ele lançar, tem que ter como você tirar esse chiado, velho, pra ficar bonitinho, maneirinho, gostosinho de você ver os animações aqui, velho, Está ali 1970, 80, 90, velho, essa tica tá muito, teletubbies, olha, que massa, velho, será que o Foxy, velho, tem alguma possibilidade dele sair essa noite, mano, realmente não faço ideia, é meia-noite ainda, né, eu tô, 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 tô pensando um pouco, meio estranho, velho, porque o Bonnie era pra ter saído, eu acho, eu acho que o Bonnie era pra ter saído, pelo menos, só que eu não sei, né, velho, beleza, Nossa, eles continuam olhando pra mim, olha, que negócio bizarro, eles continuam olhando, ah, tá, tem um animatronic aí, né, aí eu não sei se os outros animatronics, é, é só quando eu resetar que vai, vai quitar isso, é, realmente resetou, aí o Bonnie tá aqui, nossa querida, a passagem, quanto ao Foxy, velho, ia ser muito massa, ixi, isso aqui é um easter egg, tem um, essa máscara tá olhando pra mim, essa máscara, olha, eu descobri outro easter egg, na moral, eles tão olhando pra mim, velho, arrepiou isso aqui, arrepiou, arrepiou isso aqui, Ih, velho, olha, o easter egg do Bonnie, olhando pra mim, a máscara do Bonnie, o endoesqueleto e esse Freddy totalmente bizarro aqui, cara, eles tão olhando pra mim, eles não olham pra mim, velho, geralmente, não, geralmente não, eles não olham pra mim, velho, olha, quer ver, ó, vou mudar, vou tirar, aí, voltou normal, cara, oh, não sabia, acabei descobrindo easter eggs a mais aqui, será que a gente consegue ver uma sombra, caraca, Bonnie, tá bom, e no rush, velho, o cara tá muito bom, Tá aqui, não, não, nossa, cara, ele tá muito bom no rush, velho, beleza, vamos esperar então, ele vai ser o primeiro, será que aqui aparece a câmera de alguém, velho, será? Não sei, mano, e aí, aparece? Não, apareceu a cara do Golden Freddy aqui, uma criança morta, velho, vai saber, velho, vai saber se o cara não coloca esse easter egg aqui, velho, esse easter eggzinho da fita, ou o Paper Guy aparece ali também, seria massa, velho, sei lá, vai saber, velho, o cara gosta de um easter egg, caraca, o Fox canta, hein, o cara tá cantando muito essa noite aqui, velho, Mas eu sei que tá muito massa, peguei o easter egg de novo, olha que massa, velho, que da hora, velho, na moral, beleza, acho que não tem mais easter egg fora isso, velho, ó a Tica aí, mas o Bonnie vai ser o primeiro, a Tica aí, mas o Bonnie vai ser o primeiro, ou talvez não, né, velho, quem chegar primeiro aqui vai, velho, quem chegar primeiro aqui vai, vou deixar a Luiz ligadinha ali, e ele vai rushar em mim, aí, vai, vamos ver, velho, vamos ver, olha, aí sim, aí eu gostei, olha, a cara da bicha, mano, a bicha tá totalmente endemoniada pelo capeta, velho, olha, Que isso, mano, na moral, eu cago isso aqui, hein, mano, eu cago tudo, mano, eu cago tudo, tudo que tiver, até as tripas, velho, cê é louco, literalmente, velho, tem uma estrega aqui, velho, cadê o Golden Freddy, velho, o Golden Freddy lá se contorcendo igual nas VHS, mano, vai ser muito massa, ó, mano, eu falo em Golden Freddy, velho, Golden Freddy, esse desgramado tá querendo mexer com a gente, velho, e aí, Golden Freddy, você tá aqui em algum lugar? Olha, ela vai rushar primeiro, aí sim, velho, imagens inéditas, inéditas, eu não consegui mais falar da Chica, velho, olha, que massa, é muito alguém vestido, não tem como isso aqui ser um animatronic, velho, é alguém vestido, velho, olha aí, é alguém vestido, mano, tem até um azondinho aqui de como se alguém estivesse encurvando o braço, mano, olha, ah, tá aqui, Mano do céu, vai ver o jumpscare dela, vambora, né, velho, o outro tá aqui também, aí, ó, ó, que beleza, mano, ó, que beleza, mano, que beleza, o que que eu vou tomar primeiro, velho, aqui é, 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 vamos ver, eu tô torcendo pra Chica, velho, eu quero a Chica, velho, eu quero ver o susto da Chica ou do Fox, não, do Fox, não, do Bonnie, e aí, vocês, é, boa tarde, vocês só vão ficar na porta, vocês não tem susto, né, eu vou desligar, ah, onde você não dá mais pra ligar, e o outro bugou, Não dá pra desligar, e o outro bugou, vou, vou colocar a câmera, hein, 3, 2, 1, e seja sorte, mano, ó, do Bonnie, velho, o Bonnie ganhou dessa vez, velho, beleza, da hora, velho, da hora, agora a gente vai ver o da Chica sem falta, velho, que eu vou economizar a bateria e já vou pular logo pra, pra quando ela já estiver perto, velho, vambora, olha, essa imagem que a gente nunca tinha piso dela, velho, na moral, já tá perto já, hein, já tá perto, bro, que isso, ué, O que foi esse, mano, what the heck, bro, what is happening, tá, agora eu tenho bateria pra fechar pro Bonnie, velho, quando ele aparecer aqui, velho, na moral, olha, essa imagenzinha da Chica, cara, essa aqui tá muito Chuck and Cheese, bro, essa aqui tá me lembrando muito de Chuck and Cheese, se você não assistiu, velho, acho que eu até zerei, quase zerei, na verdade, faltou só noite 6 pra me passar, velho, não vou passar noite 6, né, pelo amor de Deus, né, eu não sou o cara de passar noite 6, velho, é 5 Nights at Freddy's, não 6 Nights at Freddy's, nem 6 Nights at Freddy's, nem 6 Nights at Freddy's, nem 5 Nights at Freddy's, Meu amigo, não sou doido, na moral, velho, tá quase, tá chegando, tá chegando, tá chegando, velho, tá chegando, eu falei que ia jogar o Tafung, mas acho que nem vai precisar, velho, nem vai precisar pra completar os minutos, porque eu não sabia, velho, que o Matrona ia sair, opa, calma, a velha, ela voltou, né, ai, calma, calma aí, gente, calma, olha, tá aqui, tá no mesmo lugar que o Bonnie, velho, olha a carinha dela, velho, que carinha de menina, velho, essa peca, velho, minha velha, galinha velha, opa, ai, tem alguém aqui, não? Calma, ninguém aqui, ah, o Bonnie voltou, boa, o Bonnie tá colaborante, boa, o Bonnie é isso aí mesmo, é isso aí mesmo, tem que ter atitude, mano, tem que ter atitude, velho, tem que pintar essa galinha, velho, beleza, tranquilo, o que eu falei ali, velho, por favor, velho, não quero passar de noite de novo, velho, já passei aqui, tica, aí, aí, ó, vem, 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 na moral, eu tenho que fazer isso aqui, boa, conseguimos, não assustei, porque eu já tava esperando, né, velho, se eu tivesse concentrado ali, certeza que ia tomar, Olha, essa telinha aqui, muito boa, velho, mas é isso, velho, vou ficando por aqui com o nosso querido Five Nights at Freddy's, a edição do Beryton, e tem um avião passando exatamente na hora que eu tô finalizando o vídeo, como é que pode uma coisa dessa também? Foi isso aí, velho, a gente conseguiu extrair basicamente tudo do game, acho que não tem mais do que isso no game, a gente até descobriu algumas coisinhas novas, uns easter eggs que eu nem sabia que tinha, velho, mas é isso, velho, se você tem alguma fangame que você quer que eu traga, velho, deixa aqui embaixo que a chance dela aparecer é bastante alta, eu vou dizer que é bastante alta, velho, mas depende, mano, deixa o like aqui embaixo e comenta qual é a nota pra você dessa fangame, mano, pra mim esse fangamezinho aqui tá nota 8,5, mano, 8,5 porque tá incompleto ainda, eu acho que tem que ter mais uns easter eggsinhos ali, sei lá, ou por trás do ruim, atrair na tica, alguma coisa assim, velho, como o Beryton tá acostumado a nos impressionar, velho, mas é isso, velho, Five Nights at Freddy's, Beryton Edition, noite 1, completada com sucesso, ou melhor, a demo completada com sucesso, literalmente.